Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Suelen Moraes Crochê. E eu já vim mostrar pra vocês a produção de mais um parzinho aqui de tapete, que ficou lindo. Fiz uma combinação diferente aí pra mim, né? Porque eu nunca tinha trabalhado com essa combinação. Mas, tava com bastante vontade de fazer. Sempre olhava os cones um pertinho do outro, dava vontade de fazer, né? Uma peça com essas cores, mas nunca fiz. E dessa vez, eu criei coragem de fazer, porque não é uma combinação, assim, muito, né? Pro dia a dia, né? Não é todo mundo que gosta, mas sempre tem alguém que gosta, né? Nem todo gosto é igual, eu tenho certeza que vai aparecer alguém que vai gostar. Então, já vamos começar aqui pesando. Peraí que eu vou ligar a balancinha. Já zerei a balancinha aqui. Vamos pôr um tapete. 326 gramas. Gente, eu trabalho com fio 8, tá? Por isso que fica pesado os meus tapetes. E o outro, 328. Vamos abrir aqui agora pra vocês verem que combinação legal que ficou. Gente, olha só que lindo que ficou, né? Eu utilizei a base aqui no cru, foi a última base, tá? De todas aquelas basezinhas aí que eu fui mostrando pra vocês, né? Que eu vim trabalhando esse modelo aqui de tapete pra poder finalizar com essas bases. E também com bastante parte das minhas sobras, né? De barbante aberto. Então, essa daqui foi a última base que eu tinha, acabou aquele estoquezinho de base que eu tinha, tá? Então, é o último par que eu produzi desse modelo. Então, eu trabalhei aqui no cru, fio 8. Laranja, fio 8 também. E amarelo, tá? Essas cores, gente, são todas da LM Barbantes. É material direto de fábrica. O cone de 1kg, gente, custa apenas R$18,00. Então, é um preço maravilhoso. E lá na LM você pode comprar a quantidade que quiser. Não tem aquele pedido mínimo, por exemplo, de R$1.000, assim. Pra poder comprar no CPF, né? Então, você não precisa ter CNPJ pra comprar. E pode comprar a quantidade que quiser. Se você quiser comprar dois cones pra experimentar a marca, eles enviam pra você, tá? Só que quanto mais cones você compra, melhor compensa o frete, né? Que aí você divide o valor do frete por cone e acaba saindo um valor bem bacana, tá? Então, quanto mais você pedir, melhor, né? Mas se você quiser pedir um pouquinho pra experimentar a marca, pode pedir também, tá? Quando você entrar em contato com a LM, diga que vem aqui no canal da Suelen, tá bom? Vou deixar o contato aí na descrição do vídeo pra vocês. E, pessoal, esse amarelo aqui vocês não encontram mais, porque é um lote muito antigo que eu tenho aqui. É da época que eu ia lá na fábrica comprar pessoalmente, tá? E eu tenho certeza que esse lote aqui não tem mais, né? É uma cor super diferenciada. E exclusiva, né? Só eu tenho. Mas tem outros tons de amarelo lá maravilhosos, tá? Eu vou deixar o catálogo, o catálogo da LM aí na descrição pra vocês, é o link, tá? Lá do WhatsApp. É só clicar que já vai cair lá. Tem a pastinha de fio 6, tem a pastinha do fio 8, pastinha de multicolor, de todo o material que eles têm lá, tá bom? Então, vocês... Clica no link aí e se divirtam. E esse modelo de tapete é o tapete Sônia, tá? Que eu venho trazendo aí pra vocês. Fiz o bico aqui um pouquinho diferente. É o mesmo bico, gente. Eu só não fiz os picôs, tá? Confesso que eu fiquei com preguiça de fazer os picôs. Não sei porque não foi dessa vez. Não consegui, gente. Ai, tava até saindo feinho os picôs dessa vez. De tanta preguiça que eu tava de fazer. Falei, ah, não, vou fazer sem picô e ficou bonitinho também, né? Então, se você tá naquele dia, assim, que você não tá afim de fazer picô, faz sem também, ó. Como é que fica bonito. Olha só. E quando eu faço picô, eu coloco cinco pontos altos, né? E aqui, sem picô, eu coloquei oito pontos altos. Pegando aqui, ó, no primeiro, no pontinho de base, né? Do ponto V. Aí, eu fiz seis dentro do espacinho e mais um aqui no último pontinho de base do ponto V, tá? Aí, fiz um ponto baixo aqui no ponto V do lado. E sem correntinha nenhuma, fui trabalhando aí a volta toda da mesma forma. E fica muito legal também, tá? Gente, eu tô vendo esse buraquinho aqui. Será que eu pus uma correntinha aqui? Tenho certeza que sim, ó. Eu pus uma correntinha aqui, gente. Não creio. Mas tá bom, né? Ficou bonito do mesmo jeito. Eu vou... Depois eu vou tentar desmanchar aqui. É bem onde eu finalizei a peça, ó. Porque eu já arrematei, viu? Tá vendo as correntinhas ali que a gente inicia, ó? Ô, meu Deus! Acontece, né, gente? Acontece. Mas depois eu vou dar um jeito, eu vejo o que eu faço. E, gente, eu gostei bastante do resultado. Fiz o par, né? Acho que não precisa abrir os dois, né? Olha só que lindo. Eu vou postar a foto lá no Instagram, tá, gente? Quem quiser me seguir lá, é o mesmo nome. E a mesma foto daqui do canal, tá? Tem um outro Instagram com o meu nome, gente. Mas ele tá perdido. Eu perdi a senha. Ele já tem... Ele tinha uns oito mil seguidores. Mas eu acabei perdendo a senha dele. Não tem acesso nele mais. Então, o Instagram que eu mexo mesmo, que eu atualizo, é o que tem a mesma foto daqui do canal, tá? Com o tapetinho verde, assim, perto do meu rosto. Então, quem quiser me acompanhar por lá também, é só me seguir. Eu vou deixar o link aí também na descrição do vídeo. E, pessoal, falei desse modelo aqui? Eu não lembro, eu só falei o nome. É o tapete Sônia. E eu vou deixar o link do passo a passo aí na descrição, tá, gente? É um tapete muito facinho de fazer. E o tanto que ele é rápido, você produz muito rapidinho, tá? É muito simples, bem econômico. O meu fica pesado por causa do fio oito. Mas quem trabalha com o fio seis, pode fazer tranquilo. Que fica um tamanho muito bom também, seguindo o passo a passo. Mas lá na videoaula, eu explico pra vocês, né, como aumentar, como fazer maior, tá? É sempre com as correntinhas iniciais que a gente aumenta a peça, né? E lá tá tudo explicadinho, tá? Esse tapete aqui ficou medindo 67 por 46. A maioria dos tapetinhos que eu tô fazendo nesse modelo tá ficando aí entre 67 e 70 centímetros. Alguns ficou menorzinho, outros ficou maior. Não sei se é a espessura do fio, né? Ou se é a tensão do ponto do dia, que faz a peça dar essa diferença aí no tamanho, né? Mas tá bom, tô contente com os meus resultados. E é isso. Tô, agora eu preciso postar os que sobraram aqui pra venda, né? Vou ver se eu posto lá no Instagram, vou postar no status do WhatsApp e tentar vender, né, gente? Não é só crochetar, né? Crochetar é a parte melhor, né? Agora, vender é puxado. Mas, com fé em Deus, a gente consegue. Deus prepara aí cada cliente pra cada peça que a gente produz, né, gente? Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa combinação. Quem gostou pode tirar um print aí. Mas, eu vou postar lá no Instagram também. E quem quiser tirar um print de lá, né, que aí a foto fica em pé, é melhor, né? Então, é isso. Um grande beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!